Na esteira do que já aconteceu em disputas eleitorais em outros países, como nos Estados Unidos, as fake news, notícias falsas em português, ganharam terreno na política brasileira. Como esse fenômeno surge e se fortalece no Brasil? Quais os impactos desses conteúdos nas disputas políticas? Como o poder público vem se posicionando perante esse fenômeno? Perguntas para o nosso entrevistado de hoje, o professor de Direito da Universidade Mackenzie de São Paulo, Diogo Reis. Diogo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Mundo Político. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Professor, o senhor vem se dedicando nos últimos anos a essa temática das notícias falsas, especialmente em disputas eleitorais. E o senhor, inclusive, acabou de chegar do México, onde falou, num painel da Organização dos Estados Americanos, sobre fake news no Brasil. Eu queria começar falando sobre essa apresentação. O que o senhor levou lá para esse evento do qual o senhor acabou de chegar? Ah, está ótimo. Olha, foi um evento feito pela Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão era ligada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, e preocupada com a liberdade de expressão no mundo. A gente pode dizer que a liberdade de expressão no mundo sempre está ameaçada. Ora mais, ora menos, mas sempre está ameaçada. Então, com essa preocupação, entendendo isso como um direito humano e necessário, um Estado democrático, a OEA fundou essa Relatoria Especial, que é do Edson Lança, que é o relator. E ele convidou professores de todo o continente americano para trazer a experiência, principalmente diante das eleições. Eu trabalho esse tema, há uns 10 anos eu trabalho com tecnologia em eleições. E os últimos 3, a desinformação online, antes mesmo dela ganhar esse apelido que pegou tão bem, que foram o apelido das fake news, o nome das fake news, antes de ser chamado de fake news. E aí, ele me convidou para... a OEA acabou me convidando para dividir um pouco dessa experiência. Como foi a eleição brasileira sobre essa ótica? O que a gente poderia ter para compartilhar? E foi muito rico a discussão, porque a gente conseguiu ouvir os colegas, por exemplo, que atuaram no México, na Colômbia, na Argentina, e entender um pouco esse fenômeno, nós não estamos sozinhos. Se tem uma coisa democrática nesse mundo, é fake news. É isso que eu ia te perguntar, até para emendar nessa primeira pergunta, exatamente isso, a posição do Brasil, então, nesse contexto. O senhor até adiantava para a gente, antes de começar aqui, que a gente está mais ou menos numa situação meio que paralela e meio que parecida com os outros países. Pois é. A gente, há alguns anos, tem falado de globalização e pensado nesse fenômeno sempre sob o ponto de vista comercial e um pouco além dele. A gente pode dizer que as fake news, como um território no qual ela encontrou muito espaço, é o território digital, ela não é própria do digital, não é exclusiva do digital. Mas é ali que ela cria uma espécie de exponencialidade, ou seja, ela se multiplica com um volume extraordinário. E aí, esse cenário digital, uma das suas características é extraterritorialidade, ou seja, não há um território da internet, não tem essas fronteiras. Então, as dificuldades e os desafios que as fake news lançam, elas não lançam só num lugar determinado por uma fronteira, já que ela se opera justamente num cyberspaço onde não tem fronteira. E aí, é um problema mundial. Nessa reunião, por exemplo, a gente viu relatos de praticamente todos os países do continente americano. Mas a gente pode estender para as discussões que fazem na União Europeia, por exemplo, para além dela, na Ásia. Ou seja, nós temos esse desafio das fake news, é um fenômeno global mesmo. Falando do contexto de Brasil, então, professor, qual que é o impacto que o senhor percebeu, inclusive, que o senhor tenha falado nesse evento, o impacto das fake news sobre o eleitor brasileiro, principalmente nessa última eleição? Há uma interferência clara e direta pelo que o senhor analisou? Olha, quando eu falo de fake news, eu gosto muito de fazer uma comparação. A primeira sensação que a gente tem é que é como que ela vai entrar na minha cabeça, mudar o meu jeito de pensar e fazer com que eu tome a decisão que eu não quero. Eu queria explicar um pouco como que é isso. Basicamente, as fake news, elas não entram na nossa cabeça e mudam o nosso jeito de pensar. Pelo contrário, elas usam o nosso jeito de pensar. Imagina o seguinte, se eu sei que você raciocina da seguinte maneira para escolher a roupa que você vai usar no dia. Se tiver calor, a roupa é mais leve. Se tiver frio, a roupa é mais pesada. E se eu conseguir criar uma artificialidade e um mundo de fake news dizendo que naquele dia fará frio, qual roupa você escolherá? Provavelmente a mais pesada, aquele que vai te cobrir do frio e tudo mais. Agora, imagina que naquele dia seja um dia muito quente. Perceba que você acertou da decisão porque está de acordo com o que você pensa. A fórmula de pensamento foi respeitada. A sua decisão foi de acordo com o que você pensa. Mas o resultado foi completamente oposto ao que você mesmo desejava. Agora, vamos trocar essa tomada de decisão da escolha da roupa pelo voto, ou pela compra de uma coisa, ou para rechaçar um governo. Então, perceba que o grande desafio que as fake news te impõem é que elas, de alguma maneira, bagunçam a premissa. Elas te confundem. E você acha que está tomando a decisão com a maior ampla liberdade, mas o resultado é completamente oposto ao que você mesmo deseja. Fake news é um problema de liberdade. Ela tenta contra a sua própria liberdade porque ela, de alguma maneira, conduz o resultado. Nessa condução de resultado, agora a gente pode aliar esse processo das fake news com a ideia de micro-segmentação na internet. Ou seja, nós vivemos imersos no mundo de dados. Imagine que quando você procura alguma coisa na internet para comprar determinado produto, aquilo começa a aparecer na sua vida e não é um sinal divino. É só o algoritmo fazendo isso por você. Então, se a gente somar a possibilidade de criar mundos artificiais e micro-segmentais saber mais ou menos como você pensa, não exatamente, mas, por exemplo, saber que, olha, na religião talvez ele jamais cederia. Ou, de repente, numa pauta específica, social, ele jamais cederia. E aí eu crio um mundo no qual determinado candidato faria exatamente uma coisa que você não toleraria. Perceba que, talvez, esse candidato tenha perdido o seu voto para sempre e, de alguma forma, a sua liberdade que foi violada. Agora, professor, disso que o senhor explica, assim, é uma realidade de uma sofisticação interessante. E como é que, como que, eu não sei nem se a palavra é essa, como que se controla isso, ou se deve se controlar isso e, mais do que isso, as instituições públicas, principalmente, estão preparadas para o enfrentamento dessa, vou chamar de problema, né? Nem sei se o termo é esse nessa narrativa. A gente tem que entender um pouco de que não há uma solução única para esse problema, para esse desafio. É necessário, eu entendo que a única forma de solucionar virá, provavelmente, de uma conjugação multissetorial e multidisciplinar. Não é só o jornalismo que vai resolver o problema, não é só o direito que vai resolver o problema, não é só o Estado que vai resolver o problema. Eu, realmente, creio que, por ser um problema complexo, envolvendo diversos eixos, qualquer resposta simples é ruim. Por isso que é importante que haja essa sinergia entre vários pontos, seja na academia, seja no jornalismo, seja no direito. Eu acredito que a educação é uma ótima forma de fortalecimento. Hoje a gente está discutindo uma ou outra fake news, algumas mais óbvias, outras mais difíceis, mas imagina num mundo recheado da chamada deep fake news, que é quando, por exemplo, você tem um vídeo fazendo uma pessoa falar uma coisa que ela jamais falou. Tem um vídeo muito famoso do Barack Obama, que foi montado para isso. Imagina você ter que explicar para a pessoa que ela tem que acreditar em você e não no que ela está vendo. Então, perceba que a dimensão da verdade e mentira, ela muda. Então, se nós não estivermos, de alguma maneira, fortalecidos diante da informação, a desinformação é muito poderosa. Eu creio que a informação é capaz de vencer a desinformação, mas talvez só isso não resolva. Talvez isso aliado a uma posição do direito. Eu acho que o direito também deve agir, mas não diante de qualquer situação. Eu costumo, só para dizer um pouco do que eu penso a respeito disso, eu costumo dizer que fake news, para o sentido jurídico da palavra, no direito brasileiro, talvez a melhor tradução não seja notícias falsas, e sim notícias fraudulentas. Porque o direito não se preocupa com a verdade e mentira, isso está muito mais no campo da ética. Quando o direito se preocupa com a verdade e mentira, ele se preocupa com o dano, com a alúnia. Não é porque mentiu, é porque ofendeu a honra, é porque criou um prejuízo. Então, no fundo, eu entendo que o direito deve agir quando há um material falso, propositadamente falso, com a ideia, com a vontade de enganar, e provoque dano efetivo ou potencial. Para que não acabe virando ferramenta para punir as próprias vítimas. Então, não há uma resposta que resolva todo esse problema, mas há indícios. Um indício é onde passa por um fortalecimento das pessoas. Se informação é poder, a desinformação é muito mais. Dentro disso, o que o senhor falou sobre a atuação do direito, a gente vê muitas vezes as pessoas falando sobre o controle sobre as ferramentas. Como é que você analisa esse caminho, professor? Olha, talvez a lógica para isso passe por uma ideia de controle de ferramenta ou de canal. Mas eu realmente acredito que isso mudou nesse cenário digital. Vou explicar um pouco o porquê. A gente tem um sistema de comunicação, tradicionalmente, típico, um sistema de um para muitos. Então, por exemplo, como a televisão, o rádio, você tem um grande emissor e muitas pessoas recebendo aquele conteúdo. Então, uma grande estratégia é tentar fazer um conteúdo que agrade a maioria das pessoas para que você tenha a audiência necessária para que uma coisa alimente a outra. A audiência alimenta o programa, o programa alimenta a audiência e por aí vai. Quando a gente está numa era digital e de redes, a gente tem uma comunicação difusa, chamada comunicação de muitos para muitos. Ou comunicação onde a gente não mais lê um conteúdo, a gente reage. É a era do selfie. Nós entramos no conteúdo, nós fazemos conteúdo. Nessa posição, se eu antes tinha uma dúzia de canais, hoje eu tenho bilhões de canais. Então, antigamente, filtrar pelo canal faz sentido. Ah, eu quero de alguma maneira que essa mensagem, por exemplo, sei lá, uma propaganda de cigarro, não chegue aos 200 milhões de brasileiros. Basta eu fazer uma norma que proíba uma dúzia de canais de colocar isso. Agora, e quando a gente está numa era em que o emissor e o receptor são as mesmas pessoas e aquilo se multiplica aos milhões? A gente vai controlar o que cada cidadão, cada pessoa pensa ou publica? Então, por isso, essa lógica não me parece fazer mais sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode, em nome da liberdade de expressão, matar a liberdade de expressão. O senhor entrou exatamente nessa expressão, liberdade de expressão, que eu até ia entrar com o senhor, que a gente vê muitos grupos que normalmente são acusados, digamos assim, de disseminação de fake news, eles refutando essa caracterização de que façam isso e invocando esse direito à liberdade de expressão e de opinião para continuar espalhando os conteúdos que eles produzem. Essa argumentação é legítima na sua avaliação? Olha, eu acho que nós vivemos um momento em que ainda está muito confuso o que são as fake news, como que elas se caracterizam. Porque, infelizmente, essa expressão fake news acabou sendo emprestada para tudo. E ela virou, para muitas pessoas, sinônimo de um ataque ao que eu não gosto. A frase mais famosa com fake news foi a dita pelo presidente norte-americano, ou o Donald Trump, quando ele aponta para um repórter e diz você é um fake news, como alguém pode ser uma notícia falsa? Ou seja, a primeira frase, uma das primeiras, e que populariza essa expressão, já começou errado. E cola esse rótulo. E cola esse rótulo. Então, é um mecanismo de defesa. E aí, a gente tem tratado essa questão das fake news como um dilema entre verdade e mentira. Eu acho que está além disso. Eu, particularmente, tenho convidado as pessoas, justamente em nome da liberdade de expressão, a tentar dar um passo a mais que isso. Eu não acho que o problema está entre verdade e mentira. Eu acho que a mentira é uma das características das fake news, mas não é a única. Quer ver um exemplo? Durante as eleições, eu acho que isso aconteceu com muita gente. Pode ter sido muito comum, talvez até contigo. De repente, alguém compartilhar ou difundir uma fake news, e aí você checar e falar assim, ó, isso não é verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, a prova. Por exemplo, sei lá, não choveu. Eu tenho aqui a prova. Um fato mesmo. E aí, quando termina, a pessoa fala assim, é, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Para mim, essa frase evidencia que o que a pessoa estava procurando e rotulando como fato era, na verdade, uma opinião. Todos nós temos direito às nossas próprias opiniões, mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos. Então, eu penso que talvez melhor do que distinguir verdade e mentira seja distinguir fato, opinião e opinião sobre fato. E eu acho que talvez aí a gente consiga dar um passo além. Se eu sei que o que você está me falando é uma opinião, a dicotomia, o dilema entre verdade e mentira, não faz sentido. Porque só me importa ser a sua opinião. E eu não preciso segui-la. Porque ela não está no âmbito da verdade. Ela está no âmbito do querer. E eu posso aceitar que você queira uma coisa diferente do que eu quero. e talvez assim eu consiga respeitar a sua opinião e você a minha, ao invés de a gente defendê-la como se a opinião fosse um fato. Agora, professor, demandam um amadurecimento da sociedade, que a gente, pelo menos na minha avaliação, na minha impressão, a gente parece um pouco distante disso hoje. Eu acho que a gente está distante, os outros países também estão distantes. E uma coisa pior, que é bem pessimista, a gente está distante e está correndo na direção contrária. porque, de alguma maneira, a gente tem todo um sistema digital no qual valoriza a métrica do número, da quantidade. Mede-se o sucesso de uma influência de alguém na internet pela quantidade de likes, pela quantidade de interações. E qual o problema de analisar por quantidade? É porque você despreza a qualidade. Um conteúdo na internet, por exemplo, moderado, superponderado, possivelmente vai perder para um conteúdo extremista. Então, pensando nessa lógica de recompensas quantitativas, a gente está vivendo um sistema no qual valoriza a polarização e o extremismo. Por isso que eu creio que a gente está no sentido errado mesmo. A gente precisa dessa maturidade, tentar, talvez, rever esse sistema de recompensa para tentar colocar, de uma certa maneira, valorizar comentários ou opiniões no sentido mais ponderado da coisa, não extremista. Então, a gente acabou, de alguma maneira, quando as pessoas se transformam em produtores de conteúdo, a gente acabou assumindo o papel, aquele antigo papel do sensacionalista, não aquele site que faz sátira do dia a dia, do cotidiano, mas o sensacionalista que fazia de tudo para cavar uma notícia que chamasse a atenção, independente de ser boa ou ruim. Então, a gente acabou pegando meio que o poder e os vícios. Então, a gente precisa amadurecer. Assim como o jornalismo, muitas vezes, em muitos lugares, a gente pode dizer que amadureceu de lá para cá. É um momento, tal, dos meios, digamos, tradicionais da imprensa. Porque, assim, eles são colocados muito em xeque nessas narrativas, nessa produção de conteúdo tão ampla. Muitas vezes, a gente vê a figura da imprensa até sendo demonizada. É um obstáculo que a gente vê hoje para a imprensa ou, pelo contrário, a imprensa pode exatamente fazer valer o seu papel de esclarecimento, inclusive até de educação da sociedade? Pois é, eu vejo nesse cenário uma oportunidade de retomada da imprensa, de crescimento da imprensa, no sentido de que, talvez, a gente esteja passando uma transformação, onde o mais importante não seja contar o fato de sair na notícia quente, no desespero, pelo furo no jornalismo, seja mais analisar. A gente tem vários veículos apostando mais nisso, onde tem matérias mais demoradas, mais elaboradas, do que só contar o fato. E aí, é possível que a gente passe por uma transformação, mas me parece que sem imprensa, você tem a liberdade de expressão. Agora, é inegável que a própria imprensa dê o espaço para isso. Não são todos, e ainda bem que não são, mas a gente tem problemas graves de a imprensa colocar as coisas, muitas vezes, muito mais alinhado ao que ela gostaria que fosse do que com o que foi. E a gente tem um problema, porque eu espero que a imprensa me coloque o que aconteceu. Agora, e por que não? Eu sabia que um determinado jornal, uma revista, ela tem uma inclinação ideológica, ou um propósito. Eu não creio que haja um problema existir nisso. O problema é fingir que não há. Então, no fundo, eu acho que é uma relação de transparência. Se a gente for pensar numa ideia de manipulação, a grande estratégia do manipulador é não saber que ele é manipulador. É como uma mágica. Se você não sabe qual é o truque, você ainda tem uma chance de acreditar que aquilo aconteceu. Como, por exemplo, tinha antigamente o Mr. M, por exemplo, que era um mágico que revelava os segredos da mágica. A partir do momento que você viu como se faz para um elefante desaparecer do palco, você jamais vai ser capaz de se iludir com aquilo, porque caiu a mágica, a coisa acabou. Então, talvez uma relação de transparência faça com que nós sejamos muito mais igual para igual. E eu acho que a imprensa tem que retomar esse espaço. É dela esse espaço. Pessoal, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas eu não posso deixar de saber do senhor que as fake news estão bastante em voga nesse momento, também pelo inquérito aberto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, iniciativa do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, para apuração de fake news e ofensas contra os ministros. Qual é a sua leitura sobre esse episódio especificamente? Olha, o viagem é um episódio com viravoltas, né? A gente tem um pedido para retirar de conteúdo, busca apreensão do material, depois revogação da própria decisão. Então, percebe que é uma tensão, percebe uma espécie de movimento elástico. Eu acho que as questões de liberdade de expressão são assim mesmo. Há um movimento, uma tentativa de controle, depois há um movimento de resistência a esse controle, muito parecido com o que eu mencionei do elástico. Esse é um caso que é extremamente sensível porque ele envolve o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do judiciário no Brasil, mas não na sua função típica de guardião dos direitos fundamentais, guardião dos direitos e tudo mais, mas como vítima. E aí que a gente tem um problema. Há uma sensação de que diz assim, poxa, mas é uma ação para garantir a sua idoneidade. Eu realmente creio que o Supremo Tribunal Federal e todas as instituições devem guardar a sua credibilidade, mas talvez, nesse momento, nesse tipo de ação, talvez fomente mais a existência de coisas desse gênero. É um pouco do que se chama, bem rapidamente, do efeito Barbra Streisand, que é quando você tira uma coisa, você briga para que aquela coisa não seja mostrada e a sua briga faz com que aquilo seja revelado para muito mais pessoas. Chama Barbra Streisand porque havia uma fotografia da casa dela e ela entrou na justiça para te remover a fotografia da coisa. E desde então, se você colocar a casa da Barbra Streisand, vai ver que é uma das fotografias mais compartilhadas no mundo. Nesse caso, deu uma visibilidade muito enorme para a matéria, para a revista Cruzoé e também para o antagonista, que às vezes passariam batido. Sem dúvida. Então, na internet, a gente tem que perceber isso. Muitas vezes, quando a gente não quer chamar atenção, a gente quer que aquilo que ele apaga, talvez a pior maneira seja a remoção daquilo, por mais contraditório que isso pareça. Houve uma grita de censura surgindo da sociedade com relação a esse fato, professor. É, porque a sociedade é um movimento de resistência e nesse caso especificamente, o tutelado foi a instituição. Mas é preciso saber que o Supremo é de todos, não é de um, de uma pessoa. O Supremo é de todos, é uma instituição importante para todos. Mas uma atuação enérgica nesse momento de fragilidade e em nome próprio, talvez colabore mais para uma fragilidade e uma distância ainda maior da sociedade, o Supremo, do que para uma reaproximação e uma ideia de garantia de ordem. Porque justamente você joga a luz onde estava meio opaco, poucas pessoas sabiam exatamente o que estava acontecendo. E de repente, é uma espécie daquela ideia do tiro no pé, de você falar, não, eu vou remover isso e aquilo faz, tornar uma das coisas mais famosas do mundo. Como, por exemplo, a Monalisa. O quadro Monalisa ficou extremamente famoso depois dos ataques que sofreu. Não que é ruim, é um ótimo quadro, mas a fama mundial talvez se deu mais com a tentativa de destruição e de roubo da obra do que com a obra em si. Então, às vezes acontece isso. A gente quer pagar uma coisa e a gente está jogando luz sobre ela. Professor, bem-vindo a Minas e obrigado pela presença aqui conosco, pela entrevista aqui. Valeu, eu que te agradeço. Obrigado. Conversamos, portanto, com o professor Diogo Reis, professor de Direito da Universidade Mackenzie de São Paulo, falando sobre as fake news, os impactos desses conteúdos no cenário político nacional. Também uma reflexão sobre esse fenômeno que é do Brasil e também é do mundo. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, pelo Twitter e e-mail. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho